Boa noite, em primeiro lugar eu queria dizer que eu sou muito agaciado porque eu tenho três famílias e as três famílias se encontram aqui neste lugar, a primeira família é de si meu pai, o filho do Espírito Santo que está aqui nesta noite a segunda família é a família biológica que é a minha mãe, juntamente com a minha irmã que estava no fundo a minha filha que está na escolinha, os meus sobrinhos são como meus filhos, a minha irmã, a minha família biológica e a minha terceira família é a família da igreja que está todos juntos aqui irmãos, no dia 5 de dezembro, 5 de janeiro, eu estava dormindo na minha casa, eu acordei com uma dor no peito muito forte a mal estar foi ver televisão e essa dor começou a aumentar, ela começou a aumentar e aumentando oito horas da manhã e eu fui para o hospital de Sambu, juntamente com a minha mãe chegando no pronto-socorro, os enfermeiros, uma médica voada, disse que eu estava com gripe, era para ir para casa se eu fosse para casa, eu ia morrer lá em casa mas Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, porque os seus não são confundidos e esse médico falou assim, deixa que eu cuido dele e me deu uma bateria de exames, me colocou na sala de observação, e eu fiquei na sala de observação eu, juntamente com a minha irmã, eu comecei a passar mal, meu coração começou a doer, parecia que ia explodir e o enfermeiro apareceu lá que levou para a sala de emergência e me deram morfina duas vezes, me colocaram o fio de um hotel lugar, eu furava, eu senti que eu ia morrer naquela hora e aí, exame após exame, me mandaram para a UTI no piscar de horas eu estou em casa, no outro eu estou no hospital na UTI aí passou um pouquinho e foi diagnosticado um infarto eu sou vítima de um infarto eu não sei se os irmãos estavam aqui, quando eu disse na Chile, ele falou ela que Deus estava me levando com um infarto e eu fiquei vários dias naquela, dois, três dias na UTI e eu deparei com uma realidade que eu nunca imaginei ver na minha vida que era a morte de pessoas a morte passou a fazer parte da minha vida naquele lugar eu comecei a ver pessoas morrendo do meu lado sofrendo, angustiando, o seu último suspiro, o seu último fôlego de vida e cada pessoa que eu via morrer ali, morreu um pouco de mim também e passou alguns dias medicado com o fio aqui eu não podia levantar nem para ir do banheiro a minha mãe conversou com o médico particular e disse que realmente o meu caso era muito grave eu passei uns três dias na UTI e fui para o quarto aí as dores cessaram e medicamento, soro, injeção, aquela rotina de hospital e fui para a minha casa passando dois, três dias eu comecei a sentir mal novamente fui para o hospital voltei para lá cheguei no hospital, ligaram para o meu médico o médico, vai para a UTI urgente fui para a UTI urgente e compartilhei, novamente eu convivei com a morte do meu lado de novo eu não aguentava ver mais pessoas morrerem eu via aquelas pessoas morrendo do meu lado eu via o sofrimento das famílias os enfermeiros que não podiam fazer o que a lei da medicina do homem fazia e o meu médico falou assim você tem que fazer um cateterismo urgente só que pelos SUS eram quatro meses eu não podia esperar quatro meses e no dia seguinte apareceu uma vaga para ir lá e o preto só que eu estava muito debilitado qualquer coisinha me cansava para eu pegar um copo de água e colocar na boca parecia que eu tinha corrido em uma São Silvestre eu não aguentava falar direito sabe, me cansava meu coração disparava pressão, essas coisas aí eu consegui ir para o Rio Preto fomos de Samuel, minha mãe, a gente foi para o Rio Preto chegamos lá, o médico falou que minha cara falou assim, não vou nem tocar em você mas por que não, doutor? porque você não vai dar um cateterismo aí eu assustei, estou mal estou mal não, aí fizeram uma junta médica uma reunião e minha mãe foi lá, comprou uma briga comigo e o que ele tem? não, ele não pode, não tem condições me examinaram aqui e ali ele levou para outro médico deu uma volta, ele cadê ele roda aqui no hospital todinho não tem condições me examinaram e trouxeram de volta numa sexta-feira eu falei, senhor, eu vou voltar para aquele hospital eu vou voltar para aquela UTI eu não aguento mais viver com o porte eu não aguento mais viver com isso aí o médico não vai para o quarto e eu fui para o quarto e encontrei um senhor homem de Deus, 80 e poucos anos tinha acabado de ter uma AVC e ele ia com tapera tinha problema na próstata e uma filha linda como ela amou com ele, pai e eu vi o amor dele ali, sabe? e aquilo me contagia hoje nós criamos um laço cristão nós ficamos até 5 horas da manhã conversando e no domingo de manhã eu nunca mais vou esquecer esse domingo que é domingo passado eu morrei de vontade de estar aqui na igreja mas eu estava no hospital no domingo de manhã o senhor levou aquele irmão só que na hora que ela foi chamar o enfermeiro eu levantei da cama meio cansado eu levantei a cabeça dele na mão assim ele soltou uma goza uma preta pela boca e eu senti o último pulsar do coração dele ele morreu no meu braço e eu chorei tanto na hora que ela chegou nossas lágrimas se estouraram foi tão triste aí aquele consentimento ele foi embora e eu falei, senhor não deixa ninguém vir nesse quarto eu só quero eu, senhor aqui nesse quarto hoje eu fiquei, eu orei eu fui naquela janela aí eu entendi porque Deus me levou naquele lugar ele me levou na escola da vida pra eu valorizar a faculdade na escola da morte, irmão pra eu valorizar a faculdade da vida porque vida não é só a gente estar de pé não é um fôlego vida é algo muito complexo é aquilo que envolve a nossa família os nossos sonhos é aquilo que Deus tem pra gente é essa igreja eu daria tudo pra estar naquele domingo aqui mas eu não podia estar sabe, irmão foi muito difícil e de repente quem que aparece naquela janela o meu irmão Márcio que chega no hospital eu estava olhando eu estava olhando Nemias estava orando e comecei a falar e eu chorei muito o irmão o irmão orou comigo nós lemos a palavra foi quase uma hora e meia comigo ali à noite a irmã Dila me telefona fala assim e Deus falou olha o que eu faço foi ou não foi minha querida olha o que eu faço ela orou comigo nós choramos no telefone e à noite, irmãos quando o irmão convidou a igreja para orar por mim naquele exato momento o Senhor mandou o anjo da cura naquele meu quarto naquela noite irmãos só que o diabo não queria aquilo assim como o Daniel orou e o diabo tentou barrar as orações dele aconteceu a mesma coisa naquele lugar só que eu senti a opressão dele ele entrou naquele quarto eu conheço o diabo como eu conheço Deus eu conheço ele também e eu cansado eu levantei de um jeito daquele quarto irmão sabe que você vai para cima de alguém que está com aiva eu falei diabo sujo imundo sem vergonha você vai sair daqui agora em nome de Jesus porque aqui tem uma esquadrão de anjos comigo e tem uma igreja que está orando por mim e outra coisa se você for na igreja você vai levar um cacete lá se você for na casa dos meus pastores você vai apanhar se você for na minha família você vai levar um couro e se você for atrás de qualquer irmão que ora por mim é melhor você voltar para o inferno que vai doer menos com raiva irmão com raiva porque passou um flash na minha cabeça na minha vida aí eu louvei o Senhor eu desmaiei e dormi acordei na segunda-feira minha mãe do meu lado para avaliar minha guerreira fazendo caceteirismo aí eu fui lá fizeram os procedimentos para fazer o meu exame eu fui há dois dias atrás eu não podia fazer deitei na cama porque o médico ia ver ou me operava ou fazia majoplastia aí fez um exame e tal ele fazia um exame em mim e eu passando a reserva de peixe para a enfermeira estou todo furado as marcas aqui minha barriga era toda roxa porque estou em injeção na barriga anticoagulante essas coisas e eu falei doutor me desculpa não é praxe não mas o Senhor pode me falar o estado do exame ele acabou de fazer o exame e disse olha a princípio não tem nada não mas eu vou ver com calma depois eu te falo aí me colocou na cadeira de roda fiquei lá fora esperando chegou a minha mãe aí depois ele veio teu exame não deu nada eu tenho nessa pasta aqui irmãos exames que comprovam que eu estava gravemente doente ele olhou e falou esse doutor então me explica ele falou 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 não falou nada irmão eu senti uma alegria uma alegria voltei para o meu quarto porque eu ouvi agora a palavra do meu médico no dia seguinte ele voltou deu uma explicação blá 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 ele não falou nada nós explicamos que a medicina de Deus quando o pai é do homem a dele continua e na quinta-feira eu tinha aqui no meu trabalho sabe por questões burocráticas eu peguei um mês de licença do BSS e fui falar para o meu médico o que aconteceu com você aconteceu em suicídio deixa eu ver o exame rapaz é muito grave catou o outro Jesus do céu o que você está fazendo aqui catou o outro mandou chamar um enfermeiro calma doutor calma está tudo bem mas como está tudo bem isso aqui é muito grave está tudo bem doutor calma seu médico sabe isso aqui é uma cópia aí ele olhou o cateterismo aí que ele ficou louco quase que ele que infartou não deu nada mas como não deu nada irmão do Senhor a tua ciência a tua medicina é maravilhosa mas ela para quando Deus começa e eu criei nessa daqui ele puxou a cabeça eu puxou a cabeça mandou me examinar no coração você está bem irmão? estou bem então vai comigo se precisar de alguma coisa nós estamos aqui e eu paro e mando o Senhor mas estou furado e eu acredito irmão que o Senhor me curou através da oração da igreja primeiro misericórdia do Senhor sabe irmãos depois eu saquei vir aqui e a oração da igreja se a igreja estivesse e eu aprendi isso irmãos se nós tivéssemos uma noção quando a igreja se fecha em unidade e um objetivo que nem fizeram comigo a gente rasga o céu ninguém segura a gente ninguém segura esse ministério ninguém segura a nossa família irmãos então em nome de Jesus eu agradeço eu agradeço a Deus eu agradeço a igreja eu agradeço a minha família o que meu irmão falou nesta feira é para estar no velório meu irmão mas Deus fechou a minha segunda de novo ele que abriu o olho e assim que eu saí na terça-feira o médico olhou o meu exame e tal ó filho vai embora você está de alta isso foi na terça-feira na quarta-feira eu estava pegando a palavra na cara tinha que pegar a sua junto do curmão eu não consigo mais do cacete faz parte da gente irmãos então em nome de Jesus eu agradeço a todos como diria né muito obrigado e o Isaac e o Teodoro o diabo sai da frente em nome de Jesus Deus abençoe os irmãos muito obrigado em nome de Jesus irmãos irmãos eu só tenho que agradecer a Deus a vocês ao grupo que oraram cada pastor aqui cada irmão todo mundo eu quero expressar o meu carinho o meu agradecimento porque aqui eu tenho uma família é por isso que eu falo a gente tem que ter a raiz de um lugar onde a gente fica que é a casa de Deus se eu não tivesse vocês aqui seria de mim porque na hora da luta eu pensava assim eu não estou sozinha eu tenho muitas pessoas orando comigo muitos irmãos tem a igreja tem os pastores tem todo mundo orando enquanto o Jesus voltou pela segunda vez para o hospital com o São Paulo eu comecei a meditar a palavra de Isaías que pela ferida de Jesus nós estamos curados então eu falava assim não o Jesus já está curado em nome de Jesus aí eu lembro de outras passagens que falam que a palavra do Senhor não volta vazia eu falava Senhor a tua palavra não vai voltar na via porque ela vai fazer aquilo que o Senhor destinou então eu creio que o meu filho está curado em nome do Senhor Jesus e ele está porque quando o médico viu o cateterismo dele ele não sabia o que ele falava é porque pode ser que compareceu com uma veia grossa é porque é isso porque é aquilo eu falei olha doutor não me nosprezando a ciência do homem a medicina mas olha eu vou falar para o Senhor foi Jesus que curou o meu filho Jesus curou ele porque eu tenho uma igreja que está orando e é muita gente que está orando é uma igreja igreja quando ora não fala então eu quero agradecer a Deus a todos os nossos Senhor eu estou perdendo a nossa palavra eu estou perdendo mas todos porque eu só fui número um de todos eu não quero ser injusta não sabe porque foram todos que oraram e eu quero dizer que eu tenho anjos aqui nessa igreja são vocês e eu quero agradecer com muito carinho com muito gratidão tudo que vocês fizeram por nós e agradecer a Deus que Ele é o nosso Pai Ele nunca nos deixa só e que Ele não nos abandone eu tenho certeza que na minha luta eu falava assim Senhor o Senhor já fez tanta coisa boa por nós por mim pela minha família eu tive muita luta também então eu não vou saber receber essa luta que eu estou passando agora eu vou saber receber essa luta também porque eu sei que eu tenho o Senhor que luta por mim e meus irmãos então eu agradeço em nome de Jesus por essa bênção por essa vitória que ela não foi só a minha nem a do meu primeiro mas a do todos nós em nome do Senhor Jesus amém muito obrigado Deus abençoe obrigada 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 obrigada